Jornal da Manhã e Jornal da Manhã Imagens ao vivo, você também que está pela rede com a gente Obrigado aí o pessoal do Facebook, mais de 40 mil pessoas já no Facebook aqui da Rádio Princesa Que bacana né, gratidão a vocês aí, muito obrigado mesmo por nos darem também essa carona através dessa plataforma digital Vamos ver como é que está o tempo ali fora mesmo, mostra mais uma vez aí para mim Antônio Olha só, está bem fechado, tempo estável, olha quantas pessoas acompanhando agora a gente aí Márcio Roberto Um bom dia aí para Cleonice, um bom dia para Antoninha Machado Pereira, para Zulema Almeida Entre outros que estão conosco nesta hora da manhã aqui e vão ouvir o Peter agora falar do tempo Fala aí Peter! A perspectiva é que uma frente fria organize muitas áreas de instabilidades Tem indicativo para ter algumas pancadas de chuvas controvoadas Não se descartando alguns temporais Algumas pancadas que podem vir com chuva forte, graniz e ventania E temperaturas que permanecem mais agradáveis O risco para ter temporais mais severos Principalmente destacando o oeste, meio oeste, algumas áreas da serra E quem sabe até a Grande Foranópolis pode ter algum transtorno com chuva mais volumosa As temperaturas elas se mantêm agradáveis Próximas aí dos seus 23 a 24 graus aí na maior parte das cidades O vento ele troca de direção para o quadrante sul a sudeste com algumas rajadas E ao longo deste fim de semana vai seguindo com mais nuvens Alguma chuva passageira bem isolada até não pode ser descartado E a maior parte do tempo segue relativamente aproveitável Porém com uma chance pequena para ter algum chuvisco Alguma garoa bem isolada Mas tempo seco mesmo e temperaturas mais amenas Peter Scholl é meteorologista com a previsão do tempo Valeu Peter, muita gente acompanhando a gente Um bom dia para Zulema, para Clessi, para Neuza Delgado Para Rosângela Prudêncio Amigos e amigas que estão conosco O tempo está aí, tempo estável E agora a gente estava olhando aqui o radar da Defesa Civil O radar meteorológico E o Márcio me mostrando aqui Estava realmente muito fechado Muita instabilidade aí para o dia de hoje Amanhã parece que nós teremos um sábado mais firme O sol até aparece amanhã No domingo também muita instabilidade E aí a semana que vem pelo menos Pelo que a gente consegue dar uma lida aqui Nós deveríamos ter uma semana mais firme Sem chuva na semana próxima Então hoje sim Inclusive raios, descargas, trovoadas Até granizo tem essa possibilidade Tomara que passe bem longe daqui E que não traga prejuízo para ninguém Temperatura agora é de 19 graus Bom dia para você O meu amigo Luiz que está acompanhando a gente A Zulema acompanhando a gente A Paulina Dutra Olha Edna Melo Que bacana né Muita gente com a gente aqui pela internet Voltamos já já Final de semana de aniversário Badote só tem coisa boa para você aproveitar E ainda concorrer a 60 mil em prêmios Confira bom diário